Música Começa agora! O Jornal André Amorim O Jornal cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora é no live para vocês, abençoados e abençoadas O Jornal André Amorim, Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2553 de hoje Sexta-feira, 17 de janeiro de 2014 Vamos às manchete Polícia Federal apura a propina da mangueira no pé da cultura em 2011 A prisão de Dara Zarur, da Santa Casa Milagre da vida em Niterói Morre vício de sozinho que foi lhe espalhado Dilúvio de verão Para saber o que aconteceu em Chacayapaguá Walter Veste, camisa GG E quer afinar Levar comida para o trabalho Da economia de 5 mil reais Essas outras notícias de capa de um dia Você vai saber Junto com algumas notícias Eu postifico a piadinha do dia E o Jornal André Amorim Começa Agora Estas e outras notícias Você vai saber logo Mas o Jornal André Amorim Que já está no ar para você O dia é um jornal que você abre E é todo seu Dia agora está no formato que você prefere Com muito mais informação Cobrindo todo o Rio de Janeiro De ponta a ponta O que interessa a você Está nas páginas de O Dia Um jornal combativo e independente Um jornal para chamar de seu Nenhum jornal é tão Rio como O Dia O Dia Como o Rio gosta de ler e ver Compre o Jornal O Dia Como o Rio gosta de ler e ver De segunda a sábado Um real e vinte centavos Isso mesmo Um real e vinte centavos E aos domingos O Jornal O Dia custa o dobro Dois reais e quarenta centavos Isso mesmo Dois reais e quarenta centavos E o site de O Dia Online É o www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br O Dia Como o Rio gosta de ler e ver O Rio gosta de ler e ver A CIDADE NO BRASIL 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 O então presidente Ivo Meirelles Diz ao Chiquinho da Mangueira Hoje deputado E presidente da caminhação Que havia subornado funcionais públicos Para que a escola Mesmo na deimplente Pudesse receber 4,9 milhões de reais De patrocínio Pela lei Rouanet Para o desfile de 2012 O projeto foi aprovado Mas a captação de dinheiro Obviamente não aconteceu Detais na página 3 do dia Captação de dinheiro Quer dizer Estava inadimplente Como é que podia receber Não sei se A captação de dinheiro É uma coisa que receberia Não sei Mas enfim Obviamente é por minha conta Bom Na página 4 do dia Albeniza Garcia Morre a elitrizante É a porta policial de o dia Ela inspirou E deixa saudades Em gerações de jornalistas Na página 14 do dia Jus mais altos Veja quanto tempo Leva para dobrar o capital Em cada aplicação No guia show e lazer Na página 20 Na clínica de Léo Dias Cauã Reimond Volta a dormir Na casa de Zizval Verde No Itangá Na coluna de Léo Dias Online No www.odia.com.br A atriz Arlete Salles Descobre o tumor E se é submetido A cirurgia No domingo No guia show e lazer Promoções Saiba como concorre A 240 ingressos E mais Ganhe 110 reais Em descontos Para shows e teatro A prisão de Darra Fiquem em hospital A barra da Tijuca Na página 16 do dia O governo Tricionou Téis Para evitar Preços abusivos Na copa Anac Libera 1973 Voos extras Na página 5 De Rafael Azevedo Pelas Quadras Beija Flor Até a 24 Passistas Da Baixada Em seu Abre Alas O pior Os quadros É a coluna De Rafael Azevedo No jornal O dia Na página 15 Do dia Senac Se prepara Para capacitar 25 Jovens De 14 A 24 Anos Na página 17 Do dia Rede de Varejo Dão descontos De até 50% Do material Escolar Na página 18 Do dia Shoppings De São Paulo Fecham as portas Para evitar O rol Na página 6 Do dia Porco Espinho Cai na cabeça De mulher Na gávea Arrediada De 300 Espinhos Do uma hora Na página 6 Do dia Ministro Diz a Sérgio Cabrofilho Que alunos Da gama filhos Serão transferidos A tempo Do ano letivo Será? Na página 20 Do dia Vaticano Responde Na ONU Sobre casos De pedofilia Santa Sé Diz que Não há desculpas E realmente Não há Né gente? Aquele negócio Né? Na página 7 Do dia Dilúvio De verão Em poucos Minutos Temporal Encheu ruas E cortou a luz Em vários bairros Como Jacarepaguá Metrô Barcas Aeroporto Interrompeu De chover E o trem Né? Demorou A partir Quando eu tava Na central O trem Demorou A partir Viu? É Quando começou A chover Eu já tava Dentro do trem É Na central Esperando partida E acabou Que o trem É Depois de Alguns minutos Né? De espera É Acabou partindo Né? É Bom No caderno Na página Na página 3 Do caderno Ataque Creio eu Não sei Flamengo Contrata Meio argentino Lucas Muni De 22 anos Na página 5 do ataque Walter Veste camisa GG E quer afinar Artilheiro Gordinho Se apresenta O Fluminense Com dois Do pé Esquerdo E pode demorar Estrear no Que pulou Ele promete Vai amanhecer E agora As notícias Do site Ufuchico BB14 Veja as melhores Frases de Valdirene Durante a festa Anos 20 Personagem De Tata Werneck Foi a sensação Da balada Tata Werneck Deu um show Como uma participante Do Big Brother Brasil 14 A personagem Valdirene De Amor A Vida 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 Entrou na casa E já começou A causar Até altas horas Da madrugada De ontem Quinta-feira De 16 Entre tantas pérolas O Fuchico Separou algumas As mais divertidas As tiradas A periguete Durante a festa Anos 20 Não sou difícil Ou melhor Não posso Sou difícil Dificílima Ao negar Essa linha De erro Não tenho Bunda Não tenho Peito Ô Cigano Igor Para Rony Mas Oca Tô na Globo Tô no Bigs Bodies Brasil Você é uma garota Linda Para Rodrigo Você é eu mesmo Mas vou jogar Sendo eu mesmo Não Sou católica Ao ser perguntada Se Ela era bi Eu intimido As pessoas Talvez Para a minha beleza Eu também Sou uma pessoa Sensitível Para o cartomante João Em terra de cego Quem tem o olho É gay É Cássio Cássio disse assim Me chamaram Porque eu sou diferente E Valdiene Feio Você tem uma banana nica Valdiene Para Júnior Por que você não vende uma parte dos seus peitos e compra um apartamento Foi o que disse Valdiene Para Clara Você é cartomante Então adivinha o que eu estou pensando Foi o que disse Valdiene Para João Obrigado Acabei de pisar na lama Após Cássio beijar seus pés Já mori com a minha mãe em vários lugares Ela fez turma por mim E eu não conheço meu pai É Em Tata Vernec chorando Quer dizer Tata Vernec interpretando Valdiene É Claro Eu faço estrutura no site Ganho 5 dólares por minuto E Valdiene Só E a Clara Você acha pouco Se o cara fica mais de 10 minutos Eu ganho mais de 100 dólares Valdiene Então eu quero fazer também Mas o teu nomeado não tem ciúmes E a Clara Não Nem um pouco E a Valdiene Então posso ficar com ele Aqui tem Aqui não tem relógio né Acho que já são meio dia Foi o que disse Valdiene Outra frase dela Tu é muito forte aqui no jogo Mas se finge que é fraco Tu é uma garota muito especial Ela falou no Tarcaço Você vai ser o sétimo a sair Ela falou no Tarca Júnior Mais do que BBB Eu quero ser ex-BBB Não aguento mais comer salsicha É Sabe que cada pedaço do Bial É um holograma Diego Você é de delícia Valdiene É Valdel Calma A internet chegou ao Brasil Peraí Peraí Não é hora não Tá gente É Diego Você é de delícia E Valdiene É Valdelícia Diego Mas eu prefiro de delícia Valdiene Mas Qual teu nome mesmo? É Diego De Diego Valdiene Posso te chamar De Diego De Diego Vou votar É Vou votar na Bela Por falta de afinidade É Você está no paredão? E se a gente Disse que está grávida Para Diego Acho que eu vou votar Naquele Jorge Versilo As máscaras vão cair Amor Eu achei que seu mamilo Fosse Uma uva Eu não falei nada Para Letícia Você nasceu de parto Normalmente cesariana? Você nasceu de parto Normalmente cesariana? Para João Eu estou sem desodorante Wagner Você chegou agora Minha filha? Valdiene E se eu te falar Que eu estava Desde o começo Atrás do sofá? Wagner Não Não estava Valdiene Acertou Eu não estava mesmo Eu nasci com dois centímetros Vocês acham Que isso é fácil? Cassio Eu sou mais gordo Da casa Valdiene Como você pode falar Isso em onho? É E Que é a última frase dela Que ela vem ser gata Sendo feia Oh meu pai Muito bem Muito bem Muito bem Ah eu sou o Valdiene Do BBB Eu não sei Porque eu não vi Eu não vi Porque eu Estava começando Eu não vi Eu perdi Estava vendo outra coisa E eu perdi o BBB De ontem Porque eu estava Começando a dormir Muito bem Muito bem Muito bem Bom Vamos continuar BBB14 Eu gosto de mulher Mas nunca tive Um relacionamento Diz Clara Para a Letícia As duas filhas Conversaram Durante a primeira festa Dessa edição Clara e Letícia Conversaram muito Na festa Nos 20 anos Na madrugada De ontem Quinta-feira de 16 Na casa do BB14 A menina perguntou Se a Lua já se viu Com mulheres Eu gosto de mulher Mas eu nunca tive Um relacionamento Com mulher Acho que faltaria Alguma coisa Respondeu Clara Letícia insistiu Um tema Mas você já teve Alguma coisa? E a empresária segue Já Eu não tive Uma relação Com uma mulher Esperando que tivesse Alguma coisa além Quando você fica Com um cara Você espera Que venha Uma coisona Com mulher Totalmente diferente As vezes um beijo Te satisfaz Mais do que uma trança Com um cara Eu sempre tive Curiosidade Experimentei E gostei E meu namorado Me libera Letícia segue Curiosa Sério? Pergunta ela Você nunca teve Vontade? Emenda Clara Não Diz Letícia Muito bem Muito bem Muito bem Outra notícia Do BB Amor à vida Após deixar o BB Valdirene É recebida Por multidão De fãs em casa A mãe Da ex-cista Já viu Uma forma De ganhar dinheiro Em cima Da fama da moça Valdirene Eu quero ser Ex-BB Ex-BB Do que BBB Muito bem Muito bem Muito bem É E outra Do BB Valdirene Não consegue Completar a prova E é eliminada A piadinha A piadinha ainda Fugiu de Vinicius Valverde E não queria Embora De jeito nenhum No final Da manhã De quinta-feira Dia 16 Os brothers Já participaram De uma prova Em que o Perder de você Será imediatamente Eliminado Eles encontraram Vinicius Valverde Que explicou a prova Aqui vocês estão Valdirene Com sua inteligência Pura Ainda perguntou Como ela ia saber Qual é a cada cor Logo após a prova Começar Os brothers Saiam correndo E a piadinha Demorou para dar início Os confinados Terminaram rapidamente A prova E ela ficou Faltando duas Não concluindo Valdirene A regra para todo mundo Para você O sonho de bebê Acaba aqui É um senhor Vinicius Valdirene foi abraçada Por alguns brothers E disse Para o apelador Que não ia sair Assim que eles Entraram de volta Na casa Valdirene começou A reclamar Que não ia sair do bebê Vocês já oubaram Eu tive tempo De economitagem Diferente Eu não vou sair daqui Disse ela Fugiu de Vinicius Foi então Que os dois ninjas Entraram em cena E levaram ela Carregada para fora Sobre os apelos Eu tenho uma filha Para sustentar Uma mãe para me sustentar Argumentou Os brothers Então entraram de volta Para discutir a prova Enquanto Valdirene Encerrava sua rápida participação Do bebê 14 Vale lembrar Que já estava previsto Que Valdirene Ficasse apenas um dia Na casa do bebê 14 Voltando para a novela Amor e a vida E agora A última do jornal André Arnulli E a última do jornal André Arnulli Em jornal Cheio de notícias Até o fim Morre o vice-presidente Do Zalgueiro Após levar Dois tios Marcelo Tijolo Estava internado Desde a última terça-feira Morreu na madrugada De ontem Quinta-feira Dia 16 O vice-presidente Da escola de Samba Carioca Acadêmico do Zalgueiro Marcelo da Cunha Frio Marcelo Tijolo De 47 anos Para a Polícia Civil Do Rio de Janeiro Marcelo Tijolo Pode ter sido vítima De um atentado Já que testemunhas Afirmam que Seis tiros Foram disparados Contra ele Após sair do escritório Do deputado Chiquinho da Mangueira Em Vila Isabel Zona norte do Rio Onde é a assessor Parlamentar Por volta às 7h30 da noite Da última terça-feira Dia 14 Ele foi baleado E atingido No braço direito Na coxa E no abdômen O caso foi registrado Na 20ª Delegacia Policial Em Vila Isabel Como tentativa De um suicídio Marcelo Estava internado No hospital Da Unimed Na Barra da Tijuca Na zona oeste Para onde havia sido Troncido No fim da tarde De quarta-feira Dia 15 Depois de passar Por uma cirurgia No hospital Sousa Guiar No centro da cidade Além da vice-presidência Do Salgueiro E de assessor Chiquinho Marcelo É também Conselheiro do Flamengo E ex-integrante Da torcida organizada Raça Rubro Neiva Muito obrigado Pela companhia E pela audiência Jornal André Amorim Edição 2550i E 3 de hoje 6 de apê 27 de janeiro de 2014 Fica por aqui Um beijo bem gostoso Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se não me permitiu Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da vida De vocês Abençoadas e pessoais A conversão angelical Com vocês Assim é Abba Pai Com vocês E aí E aí